Não tem sol nem solução, não tem tempo em meu dia Faz mal-se atrás, nos traduzo pra aliviar Depressa, repressa, de que a tarde vira um tédio Faz mal-se atrás, nos traduzo pra aliviar Faz mal-se atrás, nos traduzo pra aliviar Tem sol nem solução, não tem tempo em meu dia Não faz mal-se a situação, nos traduzo pra aliviar Não tem festa, dá impressão, que a carregada ficou sério Não tem papel ou mal-aliviar, não tem tempo em meu dia Não tem tempo em meu dia Não tem tempo em meu dia Ação de Deus, mas não são eles pra lua O meu universo só me soube Ação de Deus, mas não são eles pra lua Ação de Deus, mas não são eles pra lua Ação de Deus, mas não são eles pra lua Ação de Deus, mas não são eles pra lua Ação de Deus, mas não são eles pra lua Ação de Deus, mas não são eles pra lua Ação de Deus, mas não são eles pra lua Ação de Deus, mas não são eles pra lua Ação de Deus, mas não são eles pra lua Ação de Deus, mas não são eles pra lua Ação de Deus, mas não são eles pra lua Ação de Deus, mas não são eles pra lua Ação de Deus, mas não são eles pra lua Ação de Deus, mas não são eles pra lua Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.